O inquérito da Polícia Civil de São Paulo revelou indícios de relações do PCC com uma empresa de ônibus fundada pelo vereador do PT da capital, Senival Moura. A informação foi divulgada pelo Estadão. Segundo as investigações, mensagens no celular do ex-diretor da Transunião, Adalto Soares, mostraram a existência de pagamentos semanais de R$ 70 mil feitos para a facção criminosa por meio do caixa da companhia. De acordo com o relatório da Polícia, a ligação entre Senival e o PCC é antiga. O atual líder da oposição na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que foi uma liderança entre os perueiros da capital nos anos 2000, teria recebido recursos do PCC para sua campanha eleitoral em 2004. Em troca, segundo a Polícia, o PCC, abre aspas, passou a ocupar grande parte das ações vinculadas à Transunião, tornando cada vez mais perigoso o jogo de desvio de recursos e branqueamento de capitais, visto que em grande parte Senival e Adalto, agora mais do que nunca, teriam que prestar contas à criminalidade organizada, fecha aspas. Constantino. Pois é, o Augusto e o Silvio já tocaram nos pontos aí importantes, né? Diálogos cabulosos, foi a fala de um membro do PCC que foi pego pela escuta, e, obviamente, o TSE impedindo qualquer um de levantar hipóteses. Como eu não sou leviano e não espalho fake news, eu tenho alguns fatos para lembrar, alguns rumores que eu escutei e perguntas a fazer. Em primeiro lugar, lembrar que Lula, em campanha, frequentou uma favela dominada pelo Comando Vermelho, usando um boné do CPX, que, por uma outra coincidência, é o mesmo símbolo que eles usam nos fuzis, e às vezes até no peito das vítimas. Lula estava sem escolta policial. O filho dele tem o mesmo contador de um sujeito do PCC que morreu. E o Flávio Dino, que agora está no STF e que alegou insegurança na sua integridade física, medo para não ir na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, quando o convidaram, ele também frequentou uma favela. Um dos grupos criminosos que comandam essa favela era também o Comando Vermelho, e ele estava sem escolta policial também. São apenas coincidências. Agora, vamos lá. Tivemos essa história toda da fuga do presídio federal em Mossoró, isso sem precedentes, ao contrário do carnaval que tem todo ano e foi responsabilizado pelo ministro Lewandowski pela fuga. E eram dois membros do Comando Vermelho. Os rumores, aí vem uma fonte minha, disse que o Marcola, que é do PCC, não ficou muito contente. E que existe mais um plano de fuga, porque já existiram alguns no passado, que a polícia conseguiu debelar, existe um novo plano de fuga, envolvendo até Bolívia, para o Marcola. Marcola, juntando todas essas peças, e dado o fato de quem está no governo consegue andar com uma certa tranquilidade em ambientes dominados por facções criminosas, fica a pergunta, será que dessa vez, nesse governo, Marcola foge? É só uma dúvida.